E aí, tudo bem com vocês? Esse boquinho de chupar linguiça que você está vendo aí na tela chama-se Jonathan Reed. Certa vez, Jonathan estava com a sua cadela passeando na floresta. Ele a soltou. Logo, viu um barulho estranho e viu um ser com a cadela. Logo, o ser matou a cadela de Jonathan Reed. Furecido, ele pegou um galho de árvore e deu uma paulada no suposto alienígena. Logo depois disso, ele pegou a sua câmera e filmou o ser, a nave e um bracelete que estava com o suposto alienígena que comandava a nave. No vídeo, você vai ver também a demonstração de Jonathan Reed usando o bracelete do alienígena que, segundo ele, podia se teleportar para qualquer parte que ele quisesse. Segundo Jonathan, o alienígena e a nave foram confiscados pelos agentes americanos. Invadiram a sua casa e levaram o alienígena que estava em um freezer. Dois dos seus amigos foram encontrados mortos de uma forma bem misteriosa. E Jonathan foi constantemente ameaçado e também foi alvejado por um tiro no peito, segundo ele, pelos agentes americanos. Logo a história de Jonathan caiu em descrédito depois da sua apresentação num programa de TV mostrando os poderes do bracelete, como eu disse. E logo depois, ele começou a vender bugigangas, réplicas do bracelete, vendia palestras, tudo para ganhar um dinheiro. Segundo ele, que a sua carreira foi atrapalhada por toda essa história e tudo caiu em descrédito na vida desse homem. Então assista esse vídeo e vamos ver se é real. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Play the sound for us once again, please. Yes, I will. Hold on. Okay. Here it comes. Oh, my God. That's awful. Oh, my God. And then they make the decision whether... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.